Os Yonkou e One Piece, ou os Quatro Imperadores, são os piratas mais fortes do mundo e basicamente governam o novo mundo. São considerados, ao lado do governo mundial e a marinha, como a força mais poderosa do mundo de One Piece. Eles são piratas simplesmente incomparáveis e dito como os mais fortes da história, ao ponto de que Barra Branca, por exemplo, era a revolta de Gold Roger, que era o rei dos piratas, dito como o mais forte pirata de todos os tempos. O fato é que os Yonkou estão na mais alta prateleira de níveis de poder que existe em One Piece, e poucos são aqueles personagens que seriam capazes de enfrentá-los de igual para igual, ou mais que isso, pouquíssimos são os personagens capazes de derrotá-los. Por isso no vídeo de hoje, vamos ver 10 personagens que poderiam derrotar o Yonkou e o One Piece. Vamos começar com o Akaino. Para abrir a lista, vamos com o combinante de flops Akazuki, ou também conhecido como Akaino. Ele possivelmente foi a primeira pessoa que passou em sua cabeça quando você viu o título desse vídeo. O Akaino é simplesmente o atual homenagem de frota da marinha, que é o cargo mais alto que alguém pode possuir dentro da organização, sendo basicamente o líder de toda a força militar que a marinha possui. Mas além do poder de controlar tropas e de ter um poderio militar simplesmente absurdo, o Akaino também é absurdamente poderoso. Ele possui a Mago Mago Nomi, que é uma kumanomi do tipo Logia, que permite que seu usuário possa criar, controlar e se transformar livremente em magma. E é dita por ser a kumanomi mais ofensiva que existe em todo o One Piece, sendo poderosa ao ponto de queimar basicamente todo tipo de coisa que toca, inclusive o próprio fogo. Se acaso que não deu, tantas demonstrações de poder quanto a com os Yonkous que nós conhecemos. No entanto, em todos os momentos que vimos o quão poderoso ele era, ficou bem claro que ele era tranquilamente um oponente à altura do Yonkou. A começar por citar, o simples fato que após a aposentadoria do Sengoku, foi quase unânime a decisão de que Akaino iria ocupar o posto de almirantes de frota. No entanto, Aokiji discordou disso fortemente que o combate entre os dois foi travado em Punk Hard. Porém, o resultado disso é que os dois se enfrentaram por longos 10 dias, e agora a parte da ilha teve seu clima completamente alterado e está constantemente em chamas pela lava de Akaino. E é claro, ao fim do combate, ele salva o vitorioso e poupou a vida de Aokiji, assumindo assim o posto de almirantes de frota da marinha. Mas para ser ainda mais direto sobre os poderes de Akaino, durante o arco de marinha ford, ele não só foi responsável por enfrentar diversos piratas muito poderosos, como também enfrentou justamente um dos Yonkous da época, sendo o próprio Barra Branca, apelidado como o homem mais forte que existiu no mundo. No combate, o Akaino resistiu a golpes absolutamente poderosos do Barra Branca, que foram aplicados com a força máxima da comandome do Yonkou, que é dito por ser a fruta capaz de destruir o mundo inteiro. Os golpes em sua cabeça e sua coluna foram tão poderosos que foram capazes de torcer o espaço físico, mas ainda assim o Akaino se manteve de pé, e mais do que isso, ele foi capaz de enfrentar e causar severos danos em Barra Branca, explodindo parte de sua cabeça e queimando todos os órgãos internos, e ainda assim ele tinha mais disposição para continuar lutando. Se isso não prova que Akaino é tão poderoso quanto Yonkou, ou na realidade mais forte do que eles, o próprio Atiruon do autor da obra afirmou que caso Akaino fosse protagonista da obra, ele encontraria One Piece em pouco menos de um ano. Agora vamos com Sabu. Sabu é um dos personagens que pouco vem à mente das pessoas quando se pensa em personagens que são capazes de derrotar o Yonkou, porém na verdade Sabu já demonstrou estar pelo menos no mesmo nível deles. Ele é um real prodígio, tendo dominado o Luffy com pouco esforço na infância, mesmo sem ter uma Kumonomi, e mais do que isso, demonstrou ser um zon absolutamente capaz do arquidormamento e da observação, isso quando era ainda bastante jovem. Se isso não fosse o suficiente, o Sabu consumiu uma mera mera Nomi, que dá ele capacidade de criar, dominar e se transformar livremente em fogo, sendo uma das frutas mais poderosas que existe em todo o mundo de One Piece. Além de claro ter feito um intenso treino com simplesmente Monka de Drago, Haki e Kuma, e isso após ele ingressar ao exército revolucionário. E por falar nos revolucionários, o Sabu é simplesmente o braço direito de Drago, isso pode não atestar diretamente sua força, mas é forte indício de como ele é poderoso. Mas além disso o Sabu já provou ser de fato absolutamente poderoso, como por exemplo, a sua que ele deu em Bugs, que é simplesmente o comandante, e braço direito do Yonkou Barba Negra, não tem o mínimo esforço para derrotar esse, que em teoria é o pirata mais forte do bando do Yonkou, atrás somente do próprio Barba Negra. Além disso podemos citar também, o fato de que o Sabu derrotou com grande facilidade um vice-almirante da marinha, e também a batalha absurda que ele travou contra a fugitura, que é simplesmente um dos almirantes da marinha, e que por sua vez é considerado um dos mais fortes personagens da obra, já mostrado até então. E agora vamos com o Garp, seria praticamente impossível fazer essa lista, e não citar um dos homens, que não só seria capaz de derrotar o Yonkou, como também foi um dos únicos homens no mundo, capaz de fazer a frente a ninguém mais ninguém menos, que o próprio rei dos piratas, Gold Roger. E também foi parte fundamental para a derrota dos infames, Piratas Rocks. O herói da marinha, como é chamado o Garp, é um vice-almirante da marinha, mas ele próprio recusou a promoção para o almirante, e até mesmo as suas capacidades permitirem que ele fosse até mesmo o almirante de frota, pois o Garp é dotado de uma força simplesmente descomunal. Ele não é membro de uma raça diferente, ou sequer possui o poder de akumonomi, porém sua força física é simplesmente gigantesca, e uma das maiores vistas na obra. Sem contar o fato do seu haki do aumento ser um dos mais competentes da obra inteira. O Garp realmente dispensa todo tipo de apresentação, e o fato de ele ter sido nomeado herói da marinha, no medo de tantos, outros marinheiros inacreditavelmente poderosos, não é à toa. Ele quase matou o Don Tijão no combate, que ele rendeu 500 milhões de berris, além de ter sido ele capaz de derrotar o chique, um lendário pirata, que fazia a frente até mesmo ao lendário Gold Roger. E por falar no rei dos piratas, essa é sem sombra de dúvidas o maior fator de comparação para os fãs de One Piece, pois o Garp era um dos únicos seres vivos na terra capazes de enfrentar o Gold Roger de igual para igual. Atualmente o Garp está mais velho, e não está mais no seu auge, mas está longe de ter se tornado um personagem fraco, e é possível dizer que com a sua força, ainda hoje, ele seria capaz de rivalizar com o Yonkou, e mais do que isso, em seu auge, é possível dizer que Garp seria bem mais poderoso que o Yonkou, podendo superá-los, e isso com alguma vantagem. Mais um e agora vamos com o Monken de Dragon. É até difícil pensar que o filho de Garp, e o pai de Luffy não seja alguém bastante poderoso. Tão difícil que praticamente o consenso entre os fãs de One Piece, que o Dragon é possivelmente um dos personagens mais fortes da obra inteira. Não se sabe muito a respeito do Dragon, afinal todas as suas aparições foram pouco receptivas a respeito de seus poderes e sua força como um todo. Porém existem várias informações que temos, que podemos nos basear para medir a força de Dragon, a começar pelo fato que ele é simplesmente o comandante supremo do exército revolucionário, portanto sendo assim, o inimigo número um do governo mundial e o homem que está mais pronto para derrubá-lo. Além de ser taxado como o pior criminoso de todos e o homem mais perigoso do mundo inteiro, tendo ainda possivelmente a recompensa mais alta de a vista na obra graças aos perigos que ele oferece. Com todos esses fatores, é de supor que a Maria caçaria ele com todas as suas forças, e com isso podemos nos basear um pouco para medir a força de Dragon. Se a Maria que conta com nomes fortíssimos como a Kaino e os demais almirantes não capturaram ele, pois ele consegue sempre escapar, mesmo de oponentes absurdamente fortes, ou a Maria simplesmente não caça ele porque sabe que é impossível capturá-lo. O Dragon realmente é um homem bastante misterioso, ao ponto de não sabíamos se ele possui ou não uma kumanomi, sendo na realidade bem provável que ele possua uma fruta que permita ele controlar tempestades, gerando chuvas, raios e tudo mais, visto que em todas as suas opressões são envoltas desse fenômeno. Mais um e ora temos o Sengoku. Se o atual hominante de flota Kaino apareceu nessa lista, assim como o Garp também, é mais que óbvio que os hominantes de flota Sengoku também estariam presentes aqui. Esse é um dos poucos casos onde o personagem teve poucas vezes testemunhado seu poder em combate na obra, porém os seus feitos do passado não falam por si só o quão poderoso ele poderia ser. Sengoku foi durante bastante tempo o hominante de flota da marinha, e foi dito como o mais sábio dentre eles, pois além de ser um guerreiro bastante forte e poderoso, ele era um estrategista nato e dotado de uma inteligência absurda. Ao lado de Garp, ele foi capaz de parar o lendário chique, além de no seu auge, ele ter feito frente e enfrentado nomes bastante fortes como Barra Branca, e o próprio Gold Roger e Ertoso no seu auge ser um dos poucos homens a conseguir tal feito. Além de sua força de comunal, o Sengoku, tem também uma kumonomi do tipo Zoan mítica, sendo a Hito Hito no Mi modelo da Ibutsu, que permite que ele possa se transformar em um Buda gigantesco dourado, e assim enviar ondes de choque bastante poderosas com seus golpes. Sendo uma frota única, além de ser o único marinheiro possuir o haki do rei também. Entre os seus feitos, além dos já citados, o Sengoku declarou guerra ao Barra Branca e foi capaz até mesmo de parar o Garp, o que mostra que ele é no mínimo comparável ao herói da marinha. Sengoku foi simplesmente o topo da marinha e rivalizou com o próprio rei dos piratas, então é mais que claro que em seu auge ele puder enfrentar tranquilamente um Yonkou. Agora vamos com o Mihawk. O maior espadastinho do mundo de One Piece, Dráculo Mihawk, é também um dos personagens que com certeza conseguiria bater de frente e derrotar um Yonkou. O Mihawk é outro personagem que possui mistérios ao seu redor, até hoje não vimos, ele luta com toda a sua força dando tudo de sim um combate. Muito pelo fato disso, nunca ter sido sequer necessário, pois ele é justamente um dos piratas mais poderosos que existem em todo o mundo. Ele é um antigo Shichibukai e aparentemente não utiliza nenhum tipo de Akuma no Mi, porém seus reflexos são simplesmente tais comunais, com ele sendo capaz de ver a trajetória de uma bala e ser capaz de desviar da mesma e cortá-la também. Ele utiliza a Yoru, uma espada gigantesca com uma lâmina negra, e com ela ele é capaz de cortar praticamente todo tipo de coisa, ter um iceberg gigantesco, até mesmo um navio de guerra inteiro pela metade sem dificuldade nenhuma. Além de claro ter demonstrado se acapalha até mesmo de usar uma pequena faca para enfrentar seus inimigos também. O Mihawk é tão poderoso que ele é um dos poucos piratas no mundo, ainda possui uma tripulação, navegando por aí sozinho com um simples barco, e ainda assim se sofrem nenhum tipo de perigo real. O Mihawk não só pode ser um dos personagens mais fortes da obra inteira, como ele também já mostrou que de fato consegue bater de frente com o Yonkou, pois ele saiu de Mariana Forge da Guerra dos Melhores e sequer sofrer um arranhão. E o principal fato que deve ser citado é que ele é um antigo rival do Yonkou com o Shanks, travando batalhas lendárias contra o Ruivo, e o fato de ele estar vivo e ser considerado o melhor esprestinho do mundo inteiro, prova que ele não só se mantive vivo aos combates, como também possivelmente venceu muito deles. Além do próprio fato que o Mihawk diz que não desafia mais o Shanks para combates, por ele considerar injusto e enfrentar alguém que não possua dois braços. O que pode significar que o Mihawk sabe que poderia até mesmo matar o Ruivo num duelo sério caso ele quisesse. Continuando e agora vamos com Oden. Mais um nome impossível de estar fora dessa lista é o samurai Kuzuki Oden. Esse é mais um dos casos onde comprovadamente o personagem enfrentou o Yonkou, porém esse foi um combate que vale a pena alguns dias salvas. O Oden desde muito jovem já se mostrou inacreditavelmente forte, ao ponto de ter desafiado enfrentar o Roger e Barba Branca quando ambos estavam em seu auge. Apesar de não ter saído vitorioso de fato nos combates, ele demonstrou muita força e habilidade. Porém o Oden que já era muito forte ficou ainda mais forte, após sair para o mar com Barba Branca e até mesmo se tornou um dos braços direitos do personagem, e depois até mesmo ele ingressou na tripulação do Gol de Roger e encontrou o One Piece junto com o Rei dos Pratas. Após anos no mar, o Oden voltou para o Wano inacreditavelmente mais forte e poderoso, e até mesmo tomaria o Wano de volta derrotando a Orochi, porém ele teve o seu caminho, o poderoso Kaido que nesse ponto também já era um lendário pirata, e considerado um dos mais fortes que existiam em todo o mundo. Eles se enfrentaram em campo aberto, pois segundo o próprio Kaido, ele queria enfrentar o contra do seu potencial. O Oden não só foi capaz de enfrentar o Yonkou, como também foi a única pessoa capaz de dar a ele uma cicatriz, cortando o mesmo em sua forma de dragão, e até mesmo iria matar o Kaido posteriormente, porém o Oden foi derrotado pelo Kaido, que se aproveitou de uma distração do samurai para vencê-lo. E agora vamos com o Rayling, o que dizer simplesmente de uma lenda viva? O Rayling, ou mais conhecido como Rei da Estreva, se foi imediato e braço direito do Gol de Roger, sendo certamente o segundo pirata mais forte do bando, atrás apenas do próprio Roger, e suas habilidades são simplesmente incomparáveis. Ele é um espabatim extremamente habilidoso, que domina os três tipos de haki com uma estreia máxima, e é um mestre da estratégia, tendo fugido da marinha por mais de 20 anos. O Rayling é simplesmente descomunal, e é uma prova viva de como os piratas lendários podem ser fortes. Durante o Arco de Sabaody, até mesmo o Oden é tão poderoso quanto Kizaru, expressou uma certa preocupação em enfrentá-lo, e quando o combate entre os dois aconteceu, o Oden é até mesmo saiu ferido, e reconheceu que se a marinha pretendesse de fato capturar o Rayling, eles deveriam se preparar absolutamente, pois estariam graves problemas quando tentassem. O ponto principal disso, é que isso aconteceu nos tempos atuais de One Piece, com o Rayling já velho, menos forte e veloz do que era antigamente, o que pressupõe que em seu auge, o Rayling era simplesmente descomunal, e que poderia ser tão forte quanto o Lomis, quanto o Garp, Sengoku e o próprio Roger. Mais um agora vamos com o Shebek. Shebek é um dos personagens mais misteriosos que existem na obra, não temos informações sobre seus poderes, ou se quer sobre sua aparência, porém o que sabemos, é que ele foi o líder dos piratas Rocks, que foi a tripulação mais forte do seu tempo, e podemos tê-la como a tripulação mais forte da história, pois ela contava com nomes como Kaido, Big Mom, Barro Branco e o próprio Shiki, então tendo como base os tripulantes do bando, que são simplesmente três Yonkous, e um membro que fazia frente com o próprio Roger, podemos ter uma noção da dimensão do poder que Shebek tinha, além do fato que foi necessário, simplesmente Garp e Roger eram unidos para derrotá-los. Somente essas funções servem para nos dar, uma dimensão da força desse comunal que Shebek deveria possuir, sem contar as teorias que dizem, que ele possui uma fruta que hoje pertence a Barba Negra, sendo alguém bastante perverso, e com poder simplesmente maligno. É até difícil pensar que existiu, alguém tão poderoso, que foi preciso a união de dois dos personagens mais fortes da história de One Piece para derrotá-lo. E agora para a gente finalizar, vamos com os almirantes, e ex-almirantes da marinha também, sendo eles o Kizaru, o Aokiji, o Hyokugil e o Fujitora. Durante muito tempo, houveram discussões sobre o nível de poder dos almirantes, e quão forte eles eram. Alguns diziam que eles não se equiparavam aos Yonkous, mas a verdade é que muito possivelmente eles não só se equiparam aos Yonkous, como podem também ser ainda mais fortes do que eles. Já foi citado aqui o Omnete de Flora Takainu, e toda a sua capacidade desse comunal, sendo que ele possivelmente derrotaria qualquer um dos Yonkous em combate, então obviamente devemos citar também o Aokiji, que foi capaz de enfrentá-lo de igual para igual no combate de 10 dias, o que prova que apesar de sua derrota, eles possuem níveis de poder inacreditáveis, e muitos semelhantes. Tendo isso como base, devemos citar também o Fujitora, que é o Omnete mais recente, mas demonstrou o poder simplesmente desse comunal, tendo enfrentado o Saba numa batalha acirrada, sem contar que demonstrou ter habilidades únicas, e ter sido capaz de atrar um meteoro inteiro para a terra. Mais recente, vimos o Hyokugil demonstrar suas habilidades, a começar pela sua confiança extrema ao invadir o Anu, onde estão diversos inimigos bastante poderosos. Ele foi capaz de derrotar dois comandantes do Kaido, o Jack e o Queen, isso com facilidade simplesmente absurda, ainda afirmando que piratas daquele nível não eram nada para ele, mesmo ele sendo simplesmente os piratas mais fortes do bando de Kaido. Além de todos esses almirantes, temos ainda o Borsalino, o Almirante Kizaru, que é possivelmente o mais forte almirante da marinha nesse momento. Ele foi capaz de enfrentar o Mark Marilha Forte com certa tranquilidade, e foi capaz de rivalizar com o próprio Rayleigh, como já citado. Graças a sua comandomia, que permite que ele se transforme livremente em luz, o Kizaru é simplesmente um dos personagens mais velozes da obra inteira, e mesmo seu adversário possui o haki do armamento, é uma tarefa extremamente complexa acertar um golpe no mesmo. O fato é que qualquer um dos hominantes teve a possuir no mínimo, o mesmo nível de um Yonkou, sendo que na realidade, é ainda mais provável que eles superem em força e capacidade. E é isso aí rapaziada, terminamos mais um vídeo, obrigado por ficarem até aqui, o seu like ajuda demais, seu compartilhamento também, conto com a ajuda de todos vocês, e é isso, muito obrigado, vocês são brabos, e valeu! Tchau! 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 Tchau!